Fala galera, tudo bem galera? Vamos continuar nosso estudo? Vamos continuar nosso estudo de Física. Nosso curso de Física, a aula de hoje é sobre o que, Boarô? A aula de hoje é sobre Estática. Essa aula vai ser a aula completa de Estática. Vou falar pra você de Estática do ponto material, vou começar com esse assunto, né? Depois eu vou falar pra você de momento de uma força ou torque, né? Como equilibrar um corpo extenso, como equilibrar uma gangorra, o que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, análise do ponto material, análise do corpo extenso e no final dessa aula eu vou falar pra você um pouco sobre centro de massa e centro de gravidade, tá bom? Pra que você tenha um entendimento muito bom desse conjunto todo, extremamente importante, que é a Estática. Muito bem, então galera, pra começar nosso estudo, então imaginemos que eu tenho aqui uma parede e tem aqui o teto. E aí eu peguei, pendurei aqui por três cordinhas, né? Posso chamar essa cordinha aqui de um, vou chamar essa daqui de dois e chamarei essa daqui de três. Tudo bem? Galera, o que acontece? A pergunta é, o que é necessário, o que é necessário pra eu afirmar a você que esse objeto está em equilíbrio, que ele está em equilíbrio estático, que ele está parado? O que é necessário? Gente, basta eu dizer a você que o somatório das forças, ó, lembra desse símbolo da matemática? O somatório das forças está dando zero. Ou seja, em outras palavras, se eu somar todas as forças que agem sobre esse corpo e der zero, significa que ele está em equilíbrio estático. Tá, Boarô? E quais são as forças que agem sobre esse pezinho aqui pendurado? Gente, quais são as forças? Vamos representá-las aqui? A força peso e a força de tração no fio. Então, ó, chamarei a força de tração no fio aqui pra cima de T1, chamarei a força peso aqui para baixo de P, como normalmente não chamamos, e eu digo a você, minha querida, meu querido, ora, se P e T forem iguais, iguais em módulo, né, uma pra cima, outra pra baixo, ele estará em repouso, certo? Sim. E isso, gente, só é possível acontecer se esse pontinho aqui estiver em equilíbrio. Tá. Ponto material, equilíbrio do ponto material, esse carinha aqui, ó. Tá, mas quais são as forças que agem sobre ele? Não é difícil, gente. Lembre-se. Se nessa cordinha tem uma tração pra cima, então necessariamente nessa cordinha, naquele ponto lá, terá tração para baixo. Ó, então esse T1 tá aqui também, ok? Muito bem. Então eu terei aqui, ó, além desse T1, eu tenho um T2 pra cá, e eu tenho um T3 pra cá, ó, nessa corda. Você concorda comigo? Então aqui está o T3, ok? Aqui está o T2. Olha lá. Ah, então peraí, então peraí. Então para que haja um equilíbrio, para que esse objeto esteja equilibrado, é necessário que a soma dessas forças naquele ponto lá dê zero, né, Boara? Isso. E como é que a gente faz essa análise? Gente, você tem mais de uma maneira de fazer essa análise. Uma delas é você fazer a decomposição do T3, e é assim que eu vou fazer. Olha só. Eu vou... Normalmente, eles dão esse ângulo aqui, ó, tá? Eu vou representar aqui pra você um ângulo teta, e vou fazer pra você a decomposição de vetores. Note, primeira coisa importante. Gente, esse cara aqui, ó, é horizontal, e esse cara aqui é vertical. Então, olha só. Eu posso representar esse ponto aqui, ó. Na vertical. Olha, interessante. Lembra da regra do Z? Quando você tem duas retas que são assim, ó, paralelas entre si, se você cruza uma outra aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, isso dá matemática, né? É igual a esse ângulo aqui, lembra? Lembra? Alternos internos, lembra? Então, aqui também, ó, alternos internos. Só que aqui, essa representação geralmente é feita assim na horizontal, aqui ele está na vertical. Só que esse ângulo teta que está aqui, também está aqui. Conseguiu enxergar? Por essa razão aqui. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou pegar esse vetor t3, está vendo esse vetor t3? Eu vou pegar esse vetor t3 e vou decompor. Vou achar a componente de t3 na direção vertical e vou achar a componente de t3 na direção horizontal, tá? Então, eu estou chamando essa direção aqui de vertical, essa direção de horizontal. Você pode chamar, a gente pode chamar de y em x, mas é assim que nós fazemos, ó, a decomposição desse vetor. Então, veja só, esse cara aqui, ó, tem uma componente nessa direção e tem uma componente nessa direção. Ó, a componente nessa direção para cá, eu vou chamar de t3x, a componente de t3 na direção horizontal. Esse cara aqui eu vou chamar para cima de t3y, tá? O que eu chamei inicialmente vertical, t3y, t3x. Gente, é claro que quando a gente faz isso, o t3, ele não está mais aqui, né? Você fez a decomposição de vetores. O vetor t3, ele deixou de existir naquela situação. Então, veja só, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou completar a figura para que não fique o fio cortado, claro, o fio está aqui, ó. Só que quando a gente fez a decomposição de vetores, o vetor t3, ele deixou de existir, claro. Gente, como é que nós fazemos isso aqui, então? Então, eu vou escrever aqui ao lado para você como nós encontramos t3x e t3y em função do t3 e do ângulo θ. Como é que nós fazemos isso, Guaro? Gente, isso não é complicado. Veja só, eu posso redesenhar esses vetores aqui. Vou fazer isso, ó. Eu vou desenhar aqui o t3y. Vou redesenhar aqui o t3. Ó, está aqui. E o t3x, eu vou levá-lo aqui para cima. Então, o t3x vai ficar aqui, ó. Bom, por que eu fiz isso, galera? Porque o ângulo θ está aqui. Então, aqui está o t3. Aqui está o t3y, ok? E aqui está o t3x. Muito bem. Gente, agora nós vamos usar os conceitos de seno e de cosseno, claro. Então, veja só, me ajuda aqui, me ajuda aqui. O t3x não está associado ao cateto oposto ao ângulo θ? Então, eu faço o seguinte. Seno de θ, seno de θ, é o cateto oposto, t3x, pela hipotenusa, que é o t3. Logo, posso escrever o t3x como sendo igual ao quê, Boaró? Como sendo igual ao t3 vezes o seno de θ. Tá bom? Galera, então agora eu vou pensar no t3y. T3y está associado ao cateto adjacente. Então, se está associado ao cateto adjacente, ele está associado ao cosseno do ângulo, não é? Ok, então vai ficar t3y sobre t3, ok? É igual ao cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno, né? Lembre-se que o ângulo de 90 está aqui, né, gente? Passa o t3 para lá multiplicando, teremos t3y é igual a t3 vezes cosseno daquele ângulo. Gente, a primeira coisa importante que nós precisamos fazer para fazer o estudo do ponto material em equilíbrio é você sacar isso, tá bom? Gente, basicamente é isso que você vai ter nos problemas. Às vezes, ele faz esse fio aqui também inclinado, então fica um outro ângulo qualquer aqui, mas a ideia é a mesma. Você vai decompor o t2 também e vai falar aqui, t2y mais t3y é igual ao peso, entendeu? T2x cancela com t3x, coisas do tipo, mas assim, essa é a essência. Então, o que eu posso afirmar aqui, Boarou, para que isso aqui fique em equilíbrio? Bom, fiz a decomposição, certo? Certo. Agora, eu preciso afirmar a você que para que haja o equilíbrio, está numa situação do estudo do ponto material, o equilíbrio do ponto material, somatório das forças está dando zero, não foi o que eu falei? Isso equivale a dizer, galera, o quê? Que o t1 é igual a t3y, então, t3y é igual a t1, mas não se esqueça que o t1 é o peso, ou seja, p, e o t3x, nesse caso, t3x é igual a t2, tá bom? Então, essas são as condições que eu preciso ter para que esse ponto esteja em equilíbrio, galera, para que haja o equilíbrio. Então, saio da frente, como toda aula, saio da frente para você copiar, dá um print, copia, equilíbrio de um ponto material é basicamente isso. Então, nós vamos passar agora para os conceitos de momento de uma força para eu falar para você de equilíbrio de um ponto extenso, ok? Galera, então é o seguinte, então eu vou falar para você de equilíbrio de um corpo extenso. Qual é a condição necessária, quais são as condições necessárias para que você consiga equilibrar uma gangorra, por exemplo? Para a gente poder falar de equilíbrio de um corpo extenso, eu tenho que falar para você primeiro do que nós chamamos de torque, ou o momento de uma força, tá? Então, imagina que eu tenho o seguinte, galera, eu tenho uma madeira, o que eu peguei aqui, para facilitar a explicação? Imagina que isso aqui é uma madeira, num dado formato aqui, e essa madeira, ela está sobre uma mesa. E aí eu fiz um furo aqui, fiz um furo, e parafusei essa madeira sobre uma mesa. Só que esse parafuso, ele está marcando ali, né? Só que você consegue girar essa madeira, entendeu? Então, é algo que está numa superfície horizontal, só que ela consegue girar. Você prendeu, mas ela está girando assim. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar forças. Então, para a gente estudar, analisar isso aqui, galera, eu vou aplicar forças. Eu escolhi um ponto qualquer aqui, por exemplo, esse ponto, e vou aplicar uma força a esse ponto. Então, imagine que essa força está nessa direção aqui. Bom, o que acontece? Galera, claro, se eu aplico uma força nessa direção, vai haver a tendência dessa madeira girar nesse sentido aqui. Você concorda comigo? Ah, então, olha só. Nós chamamos de momento de uma força, ou torque, fiz aqui em vermelho para destacar, momento M de uma força, ou torque, como sendo mais ou menos a força vezes o braço. Braço ou A, o que é o braço? Então, o braço é a distância que a linha de ação da força, a linha de ação da força está do polo, ou pivô. Esse ponto que eu fiz um furo, que eu coloquei um parafuso, que é só para sustentar a madeira, que vai girar a partir dele, nós chamamos de polo ou pivô, tá bom? Então, olha só, aqui está a linha de ação da força. Você concorda comigo? Ó, aqui está a linha de ação da força. A distância na P perpendicular aqui, ó, da linha de ação da força, deixa eu pegar aqui outra cor para destacar, da linha de ação da força até o polo, ó, essa distância aqui, ó, eu chamo de braço, tá? Nós chamamos de braço. Então, o momento da força é definido como sendo a força vezes o braço. Por que mais ou menos, Boarot? Por que mais ou menos? Gente, mais ou menos, porque é o seguinte, essa força pode fazer com que essa placa de madeira gire no sentido horário, ou no sentido anti-horário, se essa força fosse aplicada para o outro lado. Concorda comigo? Então, o que nós fazemos? Nós escolhemos um sentido como sendo positivo e o outro sentido como sendo negativo. Normalmente, no sentido horário, você vai encontrar nos exercícios como sendo o negativo. E se você aplicar alguma outra força qualquer que faça essa placa girar no sentido anti-horário, ela vai estar realizando um momento, como nós chamamos, um momento positivo. Tá bom? Então, horário negativo, anti-horário positivo. Então, a força vezes essa distância é o que nós chamamos de momento de uma força ou torque. Galera, é interessante porque, veja só, o conceito de torque ou de momento de uma força é extremamente importante, você entenda bem. Veja só uma coisa. Por exemplo, imagine que você está andando com um carro, o carro fura o pneu, beleza? Fura o pneu. Aí, a pessoa vai pegar uma chave com uma chave lá para soltar o parafuso, para tirar a roda e colocar outra roda, certo? Tirar, trocar lá o pneu e colocar a roda, certo? Muito bem. Bom, agora faço uma pergunta para você. O que é mais fácil para que ele solte aquele parafuso? É mais fácil ele pegar uma chave que tem um tamanho pequeno, que tem um braço pequeno, ou uma chave que tem um tamanho longo, que tem um braço longo para ele fazer o movimento? Movimento de alavanca, né, gente? Isso, galera. Claro, quanto maior esse tamanho, quanto maior o tamanho desse braço, menor a força necessária para causar o movimento. Ah, é disso que nós estamos falando. É de momento de uma força ou torque. Você já reparou que na porta, você sempre tem a maçaneta o mais afastado possível da porta? Aquela que fica na região encostada na parede, chama de dobradiça, né? As dobradiças estão lá no canto, só que a maçaneta fica o mais afastada do possível. Por que, Boarô? Para facilitar a questão da ação da força. Uma força menor você faz, não é? Você já teve a experiência de pegar um portão? Quando a gente é criança, a gente faz coisas desse tipo, né? Ó, imagina que você está no portão. Então, aqui está o muro. E aí você tem um portão aqui, ó. Bom, esse portão é um portão construído por grades. Então, assim, o que acontece? É muito comum a gente pegar para abrir ou fechar um portão. É muito comum nós pegarmos o quê? Nós vamos lá e pegamos a parte mais externa do portão, né? Aqui assim, ó. Não é? Então, você pega. Essa aqui representam as grades, tá? Do portão. Claro, para você abrir ou fechar um portão, é mais fácil você pegar por aqui, ó. Abrir ou fechar, não é? Bom, só que quando nós somos crianças, é comum a gente ficar testando a nossa força, digamos assim, abrindo e fechando o portão pela grade mais próxima que possível do portão. Você pega e fica abrindo e fechando. Sempre que eu falo isso em sala de aula, sempre tem gente que fala assim, ah, eu fiz isso também. Por quê, galera? Na verdade, a gente fica brincando, mas a gente percebe que quando você aplica a força nessa grade aqui, ó, a força que você tem que fazer é muito maior do que a força que você precisa fazer quando você pega por aqui, não é? Por quê, Buaro? Por causa dessa ação aqui, ó. Gente, para você abrir uma porta ou um portão, ou soltar um parafuso, existe um momento mínimo. Existe um momento de uma força mínima ou um torque mínimo para você abrir aquela porta ou aquele portão. A força que você vai fazer será tanto maior quanto mais distante você aplicar do ponto que gira. É essa a ideia que está acontecendo aqui. Se eu aplicar uma força muito afastada do ponto que gira, o máximo possível, a minha força vai ser pequenininha. Já se eu aplicar uma força aqui, ó, essa grade que é encostada com a dobradiça do portão, eu vou ter que fazer uma força maior. Por quê? Porque se a distância é menor, a força é maior. Se a distância é maior, a força é menor. Tá legal? Muito bem, galera. Então, é disso que nós estamos falando, de momento de uma força ou torque. Qual é a unidade, Buaro? Qual é a unidade? Gente, a unidade... As unidades de momento de uma força ou torque vai ser força é dada em newtons, distância é dada em metros. Então, será newtons vezes metros. Tá legal? Galera, mas antes de nós continuarmos, eu vou explicar para você uma outra maneira que nós temos de fazer o cálculo do momento de uma força. Por quê? Porque não necessariamente ele nos dá força nessa situação e nós temos essa distância aqui, esse braço aqui. Então, imaginemos assim, eu vou escrever para você aqui, ó, outra maneira. Como seria essa outra maneira, Buaro? Então, imagine que eu tenho aqui um corpo qualquer também, uma situação semelhante àquela, tá? Em que eu tenho aqui, ó, o polo ou o pivô e aí eu vou ter a ação da força. Só que a força, gente, ela não vai ser dada naquela direção. Ele dá uma força em que ela está num outro ângulo. Quer ver só? Algo assim, por exemplo, ó. Aqui. Então, imaginemos que eu tenha uma força nessa situação que eu vou chamar de F2. Tá bom? Bom, o que que está acontecendo? Tá. Então, Buaro, se eu tenho essa força e se eu tenho essa distância aqui, ó, vou chamar essa distância aqui de braço 2, tá? Semelhante. Semelhante ao que nós tivemos ali, não é? Ali era o braço 1, aqui é o braço 2. eu não posso fazer o momento dessa força como sendo a força F2 vezes o braço 2. Não posso, tá? Lembre-se, eu precisava pegar a linha de ação da força e pegar essa distância aqui, ó. Mas nós não temos essa informação, Buaro. Tá. Mas, normalmente, situações como essas, nós temos a seguinte informação. Olha que interessante. Nós temos, minha querida, meu querido, esse ângulo teto aqui, ó. Ah, então, aí eu consigo resolver. Veja só. Se eu tenho esse ângulo, essa força e essa distância, eu vou pegar a... é equivalente a pegar a componente dessa força nessa direção. Como é que eu faria isso, então, Buaro? Para o cálculo do momento da força, o momento da força vai ser igual, tá? É... Aqui, mais ou menos, também, tá? Porque depende da adoção de sinais. Então, eu vou escrever assim pra você, ó. Mais ou menos. A força 2 vezes o braço 2 vezes o seno, gente. O seno de teta. Por quê, Buaro? Porque ao multiplicar F2 vezes seno, F2 vezes o seno desse ângulo equivale a pegar essa componente da força F2, tá? Então, em alguns casos, você vai encontrar também nessa outra maneira, nesse outro formato aí. Então, ó. Eu saio aqui da frente da lousa. Então, como eu sempre faço pra você, pauso o vídeo, copia, pra gente passar pro outro quadro que eu vou falar pra você de equilíbrio de um corpo extenso. Ok? Vamos falar, então, de equilíbrio de um corpo extenso. Gente, quando eu tenho um pontinho, chamamos de ponto material, como foi o meu primeiro quadro. Agora, quando eu tenho uma barra como essa. Então, olha a situação física. Eu tenho uma barra. Essa barra, ela possui um certo peso. O peso da barra tá concentrado aqui no centro da barra. Então, galera, obviamente, o que acontece? Se você tem só a barra e você tem um suporte, um apoio, e essa barra não estiver equilibrada pelo seu centro, ela não vai ficar parada ali. Claro que não. Ela tende a cair pra uns lados. Por quê, Barô? Bora. Porque o peso dela tá agindo aqui, ó. Ó. Esse cara aqui é o peso da barra. Como o peso da barra tá agindo aqui, tu cai pra cá. Então, é possível que eu consiga equilibrar essa barra colocando um objeto lá. Então, o peso do objeto aqui, ó. Ó. Peso do objeto vai equilibrar o peso da barra. Então, ó. De maneira simples, linguagem simples, a tendência que essa barra tem de girar no sentido anti-horário é equilibrada pela tendência que ela tem de girar no sentido horário. Essa é a ideia. Tá? Tá bom. Então, bora. Então, basta que o peso da barra seja igual ao peso do objeto e fique equilibrado. Gente, isso tá errado. Não é assim que funciona. Veja só. Tudo vai depender de onde você põe esse apoio aqui. Tá? Vai ter uma força aqui pra cima que esse apoio vai ter que fazer, claro, pra que isso fique em equilíbrio. Vou chamar de normal. Então, a relação para que haja o equilíbrio ela não é tão simples assim. Eu não posso falar pra você que peso do objeto e peso da barra são iguais. Não. Não é assim. A relação que eu preciso fazer, galera, uma relação que envolve forças, mas também uma relação que envolve o momento das forças. Como assim, gente? Momento ou torque. Como assim, Boaró? Gente, existem dois equilíbrios que eu tenho que entender quando eu tenho um corpo extenso como esse. Quando eu tenho apenas um pontinho, que é o ponto material, basta que o somatório das forças dê zero. Lembra que eu falei? Somatório das forças dando zero. Aqui, além do somatório das forças dá zero, ou seja, é necessário, é importante que o somatório das forças também seja zero. Mas, além disso, o somatório dos momentos das forças, ou seja, aquilo que eu expliquei no quadro anterior, o somatório vai ter que dar zero também. Tá? Ah, então, olha só que interessante, gente. Para isso, eu preciso pensar assim. Primeiro, somatório das forças dando zero. Somatório das forças dando zero é fácil, né, Boaró? A força que aponta para cima tem que ser igual à soma da força que aponta para baixo. Certíssimo. Então, a normal, para esse caso, vai ser igual ao peso do objeto mais o peso da barra. Gente, existem situações que você tem mais objetos aqui. Existem situações que você vai ter mais apoios aqui. Sem problema nenhum, tá? Todas as forças que apontam para cima, somadas, vai ter que dar igual a todas as forças que apontam para baixo. Tudo bem? Muito bem. Então, essa condição aqui, essa condição aqui, cumprida, é a situação inicial aqui, ó. É o equilíbrio translacional, ou seja, não vai ocorrer translação. A barra não vai subir nem descer. Só que, apenas isso não garante que não ocorra a rotação. Então, para que eu tenha garantido que não vai ocorrer rotação, ou seja, para que exista o equilíbrio rotacional, o que eu preciso ter? A soma dos momentos dando zero. Soma dos momentos, bora? Claro. Vamos lá. Esse aqui, gente, naturalmente, é o ponto de apoio, então é o polo, é o nosso polo, tá legal? Então, aqui é o polo. Se aqui é o polo, a distância que eu tenho do peso da barra a esse ponto, essa distância, eu vou chamar de braço da barra para essa situação. E a distância que eu tenho aqui, do objeto até esse ponto, eu vou chamar de braço do objeto. Muito bem, então, eu estou dizendo a você que o equilíbrio rotacional é necessário, certo, Boaro? Certo. Então, a soma do momento, o momento da força do peso da barra com o momento da força do peso do objeto se equilibram. Ah, e como é que a gente organiza isso? A gente organiza isso, gente, no seguinte formato. Primeiro, vou escolher esse sentido como sendo negativo, como a grande maioria dos exercícios escolhe para você. Então, aqui como sendo positivo, tá legal? Então, tá lá, negativo, positivo. Então, agora eu vou escrever para você. Bom, então, o momento da força peso do objeto mais o momento da força peso da barra mais o momento da força normal e tantos quantos momentos você tiver no exercício, nesse caso, eu tenho apenas as três, vai ter que dar igual a zero. Entendeu a ideia? A soma dos momentos tem que dar igual a zero. Tá bom, Boaro, como é que nós calculamos o momento do peso do objeto mesmo? O momento do peso do objeto, lembre-se que momento é força vezes distância, força vezes braço. Então, é o peso do objeto vezes essa distância aqui, que eu chamei de BO, que é o braço do objeto, ou seja, a distância que o objeto está do ponto que gira ali. Menos, por que menos? Bom, esse cara aqui é mais, esse cara aqui é menos. Então, menos o peso da barra vezes a distância que esse ponto está daquele ponto que gira, que é o braço da barra. Que é o braço da barra. Mais a força normal vezes quanto? Boaro, vezes zero. gente, note que a força normal está aplicada no próprio ponto de apoio. Então, a distância que ela está do ponto de apoio é zero. Então, por isso que eu inseri esse zero aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a quanto, Boaro? A zero. Gente, obviamente, esse cara é zero, eu posso eliminar esse cara aqui, esse cara aqui não serve para nada. Zero vezes qualquer coisa é zero. então, vou passar esse cara para o lado de cá, ficará, olha só galera, o peso do objeto vezes o braço do objeto é igual ao peso da barra vezes o braço da barra. Tá bom? Então, olha só, normalmente nos exercícios ele te dá a massa do objeto, com a massa do objeto você acha o peso, normalmente ele te dá as distâncias ou então te dá uma relação que você consegue encontrar as distâncias e aí ele pergunta, por exemplo, em que ponto você tem que pôr o ponto aqui de equilíbrio para que não caia nem para um lado nem para o outro, normalmente são essas situações que você vai encontrar. Repito, se você tivesse mais objetos aqui, você inseria esses objetos aqui também. Se eu tivesse um outro objeto 2 aqui, ia ser o momento da força dele, desse objeto 2, juntamente com o momento da força do peso da barra, teria que ser equilibrado pelo momento da força daquele objeto 1 lá que eu desenhei. Tá bom? minha querida, meu querido? Então é isso, algo bastante bacana, bastante importante. Então eu saio da frente da lousa, você dá um print. Agora, galera, eu vou fazer para você o próximo quadro falando sobre alavancas. Alavanca é bastante interessante, bastante importante e eles cobram isso bastante de vocês. Galera, então continuando aqui, top 4 da aula de hoje, estática, nosso estúdio de estática, alavancas, galera. Alavancas. Uma aplicação bastante interessante de um conceito já muito antigo, de algo que é conhecido da humanidade já de muito tempo. Nós temos um registro de uma frase aqui que é atribuída à Arquimédice. Olha só, quase 300 anos antes de Cristo, não é? que me diz que dê-me um ponto para apoio e eu moverei o mundo. No sentido de usar uma alavanca. Você tem um apoio e ele quer dizer o seguinte, se você tiver um ponto de apoio qualquer, uma alavanca suficientemente grande e forte, você consegue mover objetos com massas muito grandes e com pesos muito grandes. Tá bom? Então nós temos três tipos de alavancas, galera. A alavanca interfixa, a interresistente e a interpotente. Interfixa, interresistente e interpotente. Bom, são três elementos aqui dessa alavanca que você tem que entender. Que é, ó, eu vou pegar como exemplo a primeira alavanca chamada de interfixa. Interfixa, interresistente, interpotente. O que dá nome à alavanca é aquilo que está no meio, digamos assim. Nós temos três coisas. A força que a pessoa faz, chamamos de força potente. A força que, a força peso, por exemplo, de uma pedra que você vai deslocar, nós chamamos de força resistente. E o ponto de apoio nós chamamos de ponto fixo. Entendeu? Então, olha só, eu vou desenhar aqui para você essas três forças. Por exemplo, uma alavanca como essa, a pessoa aplica uma força aqui, de cima para baixo. Essa força nós chamamos de força potente. Força potente. a força de resistência aqui, no caso, o peso dessa pedra, chamamos de força resistente. E esse ponto aqui é o ponto fixo. Então, como o ponto fixo está entre a força potente e a força resistente, nós chamamos de interfixa. Tá bom? Olha, nesse segundo caso aqui, o ponto fixo está aqui, o ponto de apoio está aqui. Uma alavanca, você pega, por exemplo, uma madeira, você coloca uma pedra em cima e você vai levantar assim. Entendeu? Então, aqui está a pedra, o peso da pedra. Então, aqui está a força de resistência, a força resistente. Tá? Aqui, a força que a pessoa faz, por exemplo, para levantar, aqui, esse cara aqui, é a força potente. Então, como a força de resistência está no meio, nós chamamos de interresistente. resistente. Aqui, eu vou melhorar esse desenho. Se você supor que eu tenho apenas a força peso aqui dela agindo, então, eu vou fazer exatamente vertical para baixo. Tá bom? Então, está aqui a força resistente. E, nesse terceiro caso aqui, a interpotente, galera, é quando a força potente está entre o ponto fixo e a força resistente. Então, eu fiz aqui um sistema, um motorzinho, uma rodando aqui, outra rodando aqui, um cabo de aço que vai até aqui, está prendendo em algum ponto entre o ponto fixo, esse aqui é o ponto fixo, e entre o ponto em que a ação da força resistente. Por exemplo, aqui, ó, ó, aqui está a força resistente. Força resistente. E aqui, ó, uma dada inclinação, aqui nesse fio, está a força potente. Ponto fixo, força potente, força resistente. Então, essa aqui é chamada de interpotente. Entendeu, né? Interresistente e a interfixa. Galera, qual é a vantagem de você usar isso aqui? Bom, a vantagem, galera, chamamos de vantagem mecânica, é a seguinte, existe uma relação aqui que a força potente, sempre que nós pegamos a força potente, vezes o braço potente, quem que é o braço potente, Boarô? Vou fazer aqui para você, o braço potente é essa distância aqui, por exemplo, do ponto de aplicação da força ao ponto que ela gira aqui, esse aqui é chamado de braço potente. Então, a força potente vezes o braço potente vai ser igual a quem, Boarô? Vai ser igual à força resistente vezes o braço resistente. Tá? Ó, e esse aqui é o braço resistente, o ponto de aplicação da força ao ponto de apoio, esse cara aqui é o braço resistente. Então, a força potente vezes o braço potente é igual a força resistente vezes o braço resistente. Galera, aqui tem um detalhe importante. Para que essa relação aqui seja verdadeira, a força potente tem que ser perpendicular aqui, e a força resistente também. O que acontece é que na maioria dos problemas que vocês vão fazer, ele manda você aproximar, tá? Ele manda você aproximar para que essa relação seja verdadeira nesse formato. Porque senão você vai ter que fazer o quê? Se essa força potente fosse muito inclinada, você teria que pegar a componente dessa força na direção perpendicular, multiplicando pelo seno ou pelo cosseno, dependendo do ângulo que ele der para você, tá bom? Mas, fica a dica. Em 99,9% dos casos, você pode usar essa relação nesse formato, porque ele simplifica para você. Então, olha só que legal. Força potente vezes braço potente é igual a força resistente vezes braço resistente. Tá? Então, qual é a vantagem, Guarô? Ora, quanto maior o braço, menor a força necessária para equilibrar, entendeu? Maior o braço, maior o braço, menor a força. Essa é a ideia. Então, chamamos isso de vantagem mecânica. A vantagem mecânica é o quê, Guarô? É uma razão entre a força resistente pela força potente. Essa é a ideia. A vantagem mecânica é a força resistente pela força potente. Ou seja, se eu conseguir levantar com a minha força um objeto três vezes mais pesado, significa que a vantagem mecânica é três, entendeu? Se eu conseguir levantar com a minha força um objeto que é cinco vezes mais pesado, a vantagem mecânica disso aqui é cinco. Essa é a ideia. Tá legal? Galera, mas eu vou falar para você aqui também de exemplos disso aqui no nosso cotidiano, que é algo que vira e mexe aparece em provas, concursos para vocês, no Enem. Vira e mexe isso aqui aparece. Aplicação, Guarô, aplicação disso aqui. Gente, uma aplicação disso aqui é tesoura. Tesoura. A tesoura é uma aplicação de alavanca interfixa. Olha que louco. Como assim, Guarô? Tesoura. Imagina que você tem uma aqui e você tem uma outra aqui, numa diagonal. Olha que legal. Quando você pega as duas assim, nesse apoio aqui, essas duas fazem assim, não fazem? Então, tesoura é uma aplicação de interfixa. Outra aplicação de interfixa é o nosso pescoço. Por quê? Porque, olha só, aqui no centro nós temos o ponto de apoio da nossa coluna vertebral, né? Ó. E aqui atrás nós temos a musculatura para mover a cabeça, o crânio que está aqui, ó. Então, ele faz uma força aqui, ó. E o ponto central é um ponto fixo, entendeu? É um outro exemplo. E exemplos aqui, ó, de interresistente. Carrinho de mão, carrinho de bebê, carrinho de pedreiro, sabe? O cara pega aqui, para levar, é isso aqui. Só que aqui na frente, ao invés de ser um ponto que fica fixo, escorado no chão, você põe uma roda, você empurra, ele vai, tá? Então, uma aplicação do nosso cotidiano de uma alavanca interresistente é um carrinho de pedreiro, tá? Carrinho de pedreiro. Carrinho de bebê também, tá, gente? A ideia é essa. Fica aquele peso aqui, você empurra, a rodinha vai levando, entendeu? É uma adaptação de roda e alavanca. Bacana, né? E interpotente, Boarô? Exemplo de interpotente. Gente, tem dois exemplos importantes, que é bom você saber. Um deles é a pinça. Na pinça, você usa interpotente. Por quê? Porque a força que você aplica é no meio da pinça, não é? Semelhante a esse sistema aqui, ó. Mas veja só que interessante. Isso aqui, gente, tem uma certa desvantagem, digamos assim. Porque a força que eu preciso fazer para manter esse sistema aqui é maior que a força resistente. Olha. Ah, então, peraí. Então, para equilibrar esse sistema, a força tem que ser maior, Boarô? Tem. Então, meu, qual é a vantagem disso? Então, essa vantagem disso, gente, depende, né? No caso de uma máquina, como eu fiz aqui, depende de determinadas aplicações da indústria. Eles precisam construir uma máquina naquele formato ali. Eu fiz uma só como exemplo. Mas no caso da pinça, por exemplo. O bom é que quando você aplica uma força no meio, a força que é aplicada na extremidade ela é menor, ela é reduzida. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vai pegar objetos que são delicados, como bichinhos, né? Eu lembro que quando eu fazia biologia no Unicamp, a gente usava muito pinça para lidar com pequenos animais. Então, você pega a pinça e você pega os objetos, os animais que são delicados, digamos assim. Né? Outro exemplo da utilização da pinça é para as mulheres, né? Tirar essas coisas aqui, né? Puxar assim. Por quê? Porque aplica uma força grande, só que a ponta aplica uma força pequena. Entendeu? Bom, outro exemplo disso aqui, galera, é o nosso braço. Então, veja só. Você tem um ponto de apoio aqui no cotovelo. Entendeu? Você pega um peso qualquer que está aqui na ponta, né? Você pega um objeto qualquer, um peso qualquer que está aqui na ponta, ó. E para você levantar, a musculatura, ela aplica uma força bem aqui, ó. Né? Essa força aqui é aplicada bem aqui assim, aqui é o ponto de articulação e você levanta os objetos. Então, ó. Nosso braço também é um exemplo de alavanca interpotente. Tá? Então, eu vou escrever assim para você, ó. O braço. Tá? Bastante bacana, né, galera? Bastante bacana. Então, ó. Eu vou sair da frente aqui, como eu sempre faço, né? Você dá um pause, dá um print para a gente ir para a nossa próxima lousa. Está acabando já essa aula, tá legal? A gente vai falar então agora sobre centro de massa e centro de gravidade e fechamos a aula. Galera, vamos lá então? Ó. Centro de massa e centro de gravidade para nós concluirmos essa nossa aula de estática aqui no curso do professor Boaro. Galera, centro de massa. O que é isso, Boaro? Algo bastante simples. Imagina que eu tenho aqui um sistema constituído de três partículas, ou três corpos. Um, dois, três. Que estão posicionados em uma determinada região aqui. E aí nós definimos um eixo cartesiano, o eixo XY, semelhante ao que eu fiz aqui. Tá legal? O posicionamento desse eixo aqui, de maneira geral, é arbitrária. E nós temos o que, galera? Obviamente, cada um desses corpos vai possuir uma coordenada X e uma coordenada Y em relação a esse eixo. Se você estiver analisando em três dimensões, você pode ter também o eixo Z. Tá? Se estiver em três dimensões aqui, pode ter o eixo Z. Mas, na grande maioria dos casos, na grande maioria das vezes que isso pode aparecer para você, aparece apenas em duas dimensões. Tá bom? Então, mas, olha só. O eixo Y, então, essa partícula possui uma dada coordenada aqui no eixo Y, que eu posso chamar de Y1. E ela possui uma dada coordenada no eixo X, que é o X1, que no caso aqui seria negativo. E o mesmo para o 2 e o mesmo para o 3. Muito bem. E aí, galera, nós definimos o centro de massa como sendo um ponto. O centro de massa como sendo um ponto em que nós podemos concentrar toda a massa de um sistema ou toda a massa de um corpo. Isso é centro de massa. Tá? Nesse caso, seria algo aqui, ó, entre eles, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o centro de massa do sistema. Que você pode imaginar que toda a massa está concentrada ali. Para analisar, por exemplo, a aceleração do centro de massa, velocidade do centro de massa, deslocamento do centro de massa, sabe essas coisas? Você pode imaginar que toda a massa do sistema está aqui. E aí, por exemplo, força resultante é massa vezes aceleração. Lembra? Se você pegar a massa total do sistema e pensar na aceleração do centro de massa, você pode pensar a força resultante é massa vezes aceleração do centro de massa. Entendeu? É assim que funciona. Então, aqui, ó, como esse caso aqui, tá bom, bora, oi, como é que eu acho essas coordenadas? Galera, para você achar as coordenadas é simples. Centro de massa, você vai encontrar o x do centro de massa e o y do centro de massa como sendo uma média ponderada, em que os pesos dessa média ponderada são as próprias massas. Quer ver só? Quem que é o x do centro de massa? Que nesse meu exemplo aqui, né, que eu inventei, vai dar algo mais ou menos aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, ó, é o x do centro de massa, na coordenada x. E esse cara aqui, ó, vai ser quem, bora, ó? Vai ser o y do centro de massa. Tá, mas como eu encontro esses valores? Simples. Quer ver só? Eu pego a massa do 1, m1, multiplico pela coordenada x1. Soma mais m2, m2, vezes um x2, que seria algo mais ou menos aqui. Soma mais m3, vezes um x3. Agora, eu divido todo mundo pela soma das massas. M1 mais m2 mais m3. Olha lá, ó. Não é uma média ponderada, em que os pesos aqui, ó, dessa média, são as próprias massas dos corpos. Entendeu? M1 x1 mais m2 x2 mais m3 x3. Todo mundo dividido por m1 mais m2 mais m3. Tá bom, bora? E o y do centro de massa? Ora, eu faço algo semelhante. Olha aqui, ó. Vai ficar m1 y1 mais m2 y2 mais m3 y3. Dividido por quem? Ora, por m1 mais m2 mais m3. Olha lá. Aí, se eu tivesse mais partículas, bora, ou mais corpos aqui? Ora, eu ia fazer m4 vx4. Depois aqui, eu somaria m4, entendeu? E assim por diante. 4, 5, 10, 50. Não importa. É assim que você pensa. Bacana, né? Então, o centro de massa é o ponto onde eu posso concentrar toda a massa de um sistema ou de um corpo. Entendeu? Bom, e centro de gravidade, bora? Centro de gravidade é o ponto em que eu posso concentrar o peso do corpo. Essa é a ideia. Posso concentrar o peso do corpo centro de gravidade. Aí, voaram, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Porque veja só. Para pegar como exemplo para você entender, eu pego um prédio. Imaginemos que eu tenho aqui um prédio bem alto. Bem alto. Para que você possa entender que centro de gravidade é uma coisa, centro de massa é outra coisa. Então, imagine aqui. Eu vou pegar com a minha régua aqui. Eu vou definir. Eu vou encontrar o ponto que é o centro de massa do corpo. Tá? Gente, quando é um sistema como esse, você faz assim. Quando é um corpo como esse, a maneira mais fácil é você traçar linhas de simetria nele para você encontrar. Ó. Então, imagine que eu tenho um prédio aqui, ó. Você vai perceber que aqui está quem? O centro de massa do corpo. Tá? Então, aqui está o centro de massa do corpo. Ó. Tá. E o que seria o centro de gravidade? O centro de gravidade é o ponto de concentração da força peso do corpo. Veja só. Imagine que eu tenho um tijolo aqui embaixo. Logo no início da construção, o cara colocou um tijolo aqui. Esse tijolo tem um certo peso. Se eu pegar um tijolo igualzinho a esse, só que no final da construção que o cara colocou ali em cima, esse tijolo vai ter um certo peso também. E os pesos não são iguais. Não são, Boarô? Não são iguais. Por quê? Como é que você calcula o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Acontece que essa aceleração da gravidade aqui, galera, ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado quando nós estamos próximos do solo. Quando a gente tem pequenas variações de altitude, né? Agora, quando você pega um prédio muito alto, prédio com centenas de metros de altura, como nós temos, a aceleração da gravidade, ela não é a mesma no solo e lá no final. Você tem que se lembrar das aulas de gravitação, que é a aceleração da gravidade, galera, ela depende de uma constante, gzão, emão, emão é a massa da Terra, por r mais h ao quadrado. Tá? Então, note, isso aqui nas aulas de gravitação, a gente vê que a aceleração da gravidade depende do raio da Terra e da altura que você está da superfície. Quanto mais afastada, menor a aceleração da gravidade. Tanto que, quando você tem estação espacial internacional girando em torno da Terra, está numa altura muito grande, 300, 400 quilômetros acima da superfície. A aceleração da gravidade de lá é aproximadamente 9 metros por segundo ao quadrado. Não é zero, hein? Tem gente que confunde, porque os astronautas ficam assim, né? Caindo, tá? Aquele movimento deles lá, a gente chama de imponderabilidade. Tem gente que acha lá que a situação de gravidade é zero. Não é a gravidade zero, tá? A gravidade de lá é aproximadamente 9 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Mas eu estou dizendo a você isso aqui para você perceber o quê? Que olha só que interessante. Como o tijolo aqui embaixo está mais próximo do centro da Terra, esse tijolo tem um peso maior que o tijolo que está lá em cima. Isso faz com que, quando você for calcular o centro de gravidade... Estou exagerando aqui no meu desenho, tá? Quando você vai calcular o centro de gravidade desse corpo, ele vai estar abaixo do centro de massa dele. No caso de prédios de centenas de metros de altura, a diferença é de poucos milímetros, tá? Mas existe, tá? De poucos milímetros, mas existe essa diferença. Bom, ó, eu peguei isso aqui para mostrar para você como é que você consegue equilibrar os corpos. Quando você pega um corpo qualquer que você vai equilibrar, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu estou aplicando a força, galera? Exatamente aqui, ó, está equilibrando, né? Exatamente aqui onde é o centro de gravidade do corpo. Nesse caso aqui, esse corpo centro de gravidade e centro de massa são no mesmo local, tá? O corpo é pequeno, próximo da Terra. Então, quando você aplica uma força aqui, na região da força peso, você consegue equilibrar o corpo, né? Quando você pega um outro corpo, por exemplo, essa minha régua aqui, ó, o que acontece? Onde está o centro de massa e onde está o centro de gravidade de uma coisa como aqui? Semelhante a isso aqui, o centro de massa vai estar aqui em algum lugar, tá? E aí, nós conseguimos equilibrar, por exemplo, ó, quando eu faço assim, estou equilibrando. Por quê? Porque a minha mão está segurando aqui que está passando exatamente na linha de ação da força peso, tá? A força peso está aqui em algum lugar aqui no meio, tá? Em algum lugar aqui no meio. Quando eu pego na linha de ação, eu consigo equilibrar. Se eu colocar para cá, obviamente que não, né? Você pode fazer isso, ó. Você quer determinar onde é exatamente? Você equilibra o corpo em diferentes pontos, essa linha de ação, elas vão encontrar, entendeu? As três linhas desse meu triângulo aqui, os três lados, vão me fornecer fazendo as linhas. Você vai encontrar onde está o centro de massa, o centro de gravidade do corpo, como esse caso aqui. Tá legal? Então, ó, como sempre, sai da frente da lousa, chegamos ao final de mais uma aula. Galera, de extrema importância, lembra da importância de você ir resolver os exercícios, tá legal? Então, é isso. Galera, galera, vá, faça os exercícios com bastante cuidado, torço muito pelo seu sucesso, lembra do nosso acordo de sucesso que nós temos, né? Foco, determinação, galera, perseverança. Você vai levando, foco, determinação, perseverança, você alcança o seu objetivo, torço muito por você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até mais. Valeu!